Música Estamos de volta, são 6 horas e 39 minutos. Olha só, o setor imobiliário cresceu 12% no primeiro trimestre deste ano. As vendas somam um valor de 120 milhões de reais das unidades residenciais vendidas aqui no Amazonas. Conseguir comprar a tão sonhada casa própria é o desejo de muita gente. Mas quando saber qual o melhor momento para comprar ou vender? Agora é um excelente momento para fazer negócio pelo aquecimento do mercado. O mercado está reaquecendo, então está aparecendo procura, as consultoras estão dispostas a fazer negócio e com o aquecimento do mercado proporciona melhores negócios para as duas partes. De acordo com o balanço apresentado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, no primeiro trimestre deste ano, o setor movimentou 120 milhões de reais aqui no Estado, entre vendas de apartamentos, casas e salas comerciais. Os outros setores, quer dizer, fora do Minha Casa Minha Vida, que é padrão médio, padrão alto, terrenos, casas que estão fora do Minha Casa Minha Vida, tiveram uma venda maior. Isso aí complementou o valor. Com o crescimento econômico de 12%, o setor imobiliário no Amazonas está mais confiante. A expectativa de novos lançamentos movimenta o mercado da construção civil, que já emprega 80 mil pessoas no Estado. A gente já está com algumas possibilidades, algumas coisas para se fazer agora em 2019, e tem alguns incorporadores já se mexendo também. Acredito que no segundo semestre a gente já vê alguma coisa diferente no mercado. Em 2018, foram lançados seis empreendimentos imobiliários, representando 2.140 unidades, todas de padrão econômico, que são as mais procuradas. E agora a gente fala sobre esporte, porque o Amazonas foi o primeiro Estado do país a organizar o futebol solidário voltado aos imigrantes venezuelanos. Ontem, na Arena da Amazônia, foi um espetáculo. As meninas do Iranduba se mantiveram no Brasileirão e venceram o São Francisco da Bahia pela sétima rodada da competição. Jogos de futebol com matemática solidária. A Arena da Amazônia serviu de ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis aos refugiados da Venezuela. A ideia foi fazer um evento mais completo, para dar um entretenimento de várias horas e pensar um pouco diferente. E foi com esse pensamento que a bola rolou. A partida entre o Iranduba e o São Francisco começou sem muitas jogadas ousadas. Mas o Hulk da Amazônia se cansou da monotonia. E o primeiro gol saiu no finalzinho do primeiro tempo, com essa cobrança de falta de Jenny. A bola chorou nas mãos da goleira Isabela, mas Maiara colocou ela no fundo da rede, no rebote. Final de primeiro tempo. 1 a 0 para o Iranduba. No segundo tempo, a equipe do São Francisco voltou mais agressiva. E logo aos seis minutos, a camisa 8 do São Francisco, Camila, deixou tudo igual na Arena da Amazônia. Mas do lado do Hulk da Amazônia também tem camisa 8, e ela se chama Jenny. Foi ela a autora do segundo gol do Iranduba, 2 a 1. Só que o mar não estava para peixe às amazonenses. E um pênalti foi marcado contra o Iranduba nessa jogada. Mas a goleira Sol agarrou essa bola com unhas e dentes. E o São Francisco não deixou por menos. Aos 27 minutos, Bruna marcou mais esse e deixou tudo igual para o São Francisco. O terceiro gol do Iranduba veio quase em seguida, aos 38 minutos. Mais uma vez, Jenny mudou o placar. E foi com essa outra cobrança de falta no ângulo da goleira Isabela. 3 a 2 Iranduba. E esse foi o placar final da partida. O Hulk da Amazônia conseguiu os três pontos que precisava. O adversário se fechou bem. A gente teve a paciência de rodar um pouco melhor a bola. Hoje criamos as oportunidades. Costumo falar, às vezes é melhor você não fazer uma grande partida e vencer do que fazer uma partida 100% impecável e não conseguir o resultado. Foi um jogo de detalhes. E nesses jogos assim, que é contra adversários, que é teoricamente mais fácil, que no jogo a gente vê que não é fácil, a gente não pode entrar na bagunça delas. Tem que jogar organizado para não sofrer esses gols bestos. O Iranduba é um time forte, é um time que tem nome, mas eu acredito que em nenhum momento elas foram superior a gente. A gente jogou de igual para igual. Faltou uma coisa ou outra que falta, tipo, no nosso time, só encaixar. Por as meninas serem novas, a maioria. É o primeiro campeonato brasileiro que elas jogam. Então, eu acho que isso vai melhorando conforme o tempo vai passando e a gente vai ganhando superioridade nisso daí. Com o resultado, o Iranduba se mantém no Brasileirão. Agora, as meninas têm como desafio o Corinthians, partida que vai ser realizada no dia 9 de maio, a partir das 7h30 da noite, na casa do adversário. Que coisa boa, né, Gabi? Uma coisa tão interessante. Desde que eu cheguei aqui no Amazonas, eu tenho percebido pessoas muito solidárias. Eu fiz uma reportagem, Gabi, recentemente, sobre o campeonato estadual de Muay Thai. Eles fizeram uma ação, um evento, onde eles recolheram os recursos, todos os fundos, inclusive os alimentos, e doaram para as famílias afetadas no incêndio do Educandos. E aqui a gente vê uma ajuda aos venezuelanos, muito bonito, né? Com certeza, isso é muito bonito. Isso é típico do amazonense, né? Fazer sempre uma boa ação, uma ação solidária. E aí, toda essa arrecadação vai para os venezuelanos que estão aqui em Manaus, né, precisando desse apoio, dessa ajuda. Com certeza. E você aí de casa, né, também, se puder ajudar, se puder fazer a sua parte, é muito importante. Uma vez eu estava no supermercado fazendo as minhas compras e uma senhora venezuelana, com o bebezinho no colo, chegou até mim e disse, você tem como me ajudar? Eu tenho essas comprinhas aqui no meu carrinho. Se você puder passar pelo menos alguma coisa, não custa nada. E eram coisas tão baratinhas, sabe? Eram as coisas mais baratas do supermercado. Ela colocou ali, não tem como ficar sem ajudar. O coração da gente até estremece quando a gente vê essa situação. Vamos ser compassivos e ajudar os nossos irmãos venezuelanos. Verdade, é sempre bom fazer a situação. Vamos mudar de assunto, né, falar sobre essa promoção do Dia das Mães. O que é que você tem a nos dizer, Gabi? Beleza, olha só, Dia das Mães está chegando e nós queremos parabenizar a sua mãe aqui na tela da TV em Tempo. Mande um vídeo parabenizando, abraçando, beijando, dizendo o quanto sua mãe é especial para o WhatsApp aí, que aparece na sua tela, 99327666449. 4-9, exatamente. E só aguardar, você vai ficar ligado na nossa programação, porque o seu vídeo vai passar aqui na tela do 6 Horas Notícias, você mandando, ó, esse beijo especial para a sua mamãe, porque ela merece, ela vai ficar muito feliz quando ela ver a sua imagem aqui na tela, fazendo essa declaração de amor, não é? É verdade. Esse mês, a gente começa com o Dia do Trabalhador, mas esse mês é o mês da mamãe. Isso mesmo. Então faça, então, essa... Isso mesmo. Esse ato, né, esse gesto solidário. Olha só o beijê, o beijê está muito bonito, né? Está lindo, está lindo, está lindo. Combinando com o clima, em homenagem ao Dia das Mães, muito legal. Conceitoso. Parabéns, viu, Ricardinho? Olha só, há menos de duas semanas para o Dia das Mães, o comércio ainda registra baixa nas vendas, mas os lojistas estão confiantes, com um crescimento de pelo menos 5% em comparação com o ano passado. Comprar o presente da mãe não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se tem mais de uma. Não é mesmo, Alice? Eu estava dando uma pleiteada por aqui, porque minha mãe é meio exigente, ela, pior que eu tenho duas, aí tem que ter, comprar o presente para as duas. Uma já tem, acabei de encomendar, e a outra ainda estou dando uma olhada para ver o que ela vai querer. Para os lojistas, a expectativa é de crescimento de 5% nas vendas do Dia das Mães, em comparação ao mesmo período do ano passado. A gente acredita num crescimento, né, independente do que se apresentou no primeiro trimestre, né, porque realmente tinha o cenário político, tinha muitas mudanças, mas eu creio que isso já está ficando para trás e o ano realmente começou, né, depois do carnaval um pouquinho mais tarde. Então, assim, tudo isso vem trazendo expectativas positivas com relação a mães. Em contrapartida, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas diz que mesmo com o otimismo dos lojistas, o crescimento não deve ultrapassar 1% por causa do cenário atual no mercado. O consumidor está meio retraído, né, e isso se reflete nas vendas do comércio. Quer dizer, há uma perspectiva de que a recuperação do nível de empregos vai demorar bastante. Faltando menos de duas semanas para o Dia das Mães, as vendas ainda estão abaixo do esperado, mas os lojistas continuam otimistas e apostam nas promoções para melhorar o cenário do comércio. Tem loja que mantiveram os preços para ter uma expectativa, que é a nossa segunda melhor data, só perde para o Natal. Os shoppings também estão apostando nas ações de marketing para atrair clientes. A gente oferece opções gratuitas para o cliente aqui de Manaus, onde ele pode ter um ambiente seguro, climatizado e ter cada vez mais experiências inesquecíveis. Com tantas promoções, difícil vai ser a mamãe ficar sem presente. Vai ser difícil mesmo, porque eu, por exemplo, daqui a pouco, assim que eu receber, vou lá no shopping e comprar o presentinho da minha mãe. E eu vou ter que comprar e mandar pelo SEDEC, vai sair mais caro. É, vai sair um pouquinho mais caro. É mais fácil fazer a transferência bancária e ela compra o presente dela lá, que sai mais em conta, né? Já sabe o que vai comprar? Olha, eu não sei, não sei ainda, mas ela gosta muito de perfume. E a sua mãe, gosta de quê? A minha mãe, ela é praticamente mais ou menos consumista, assim. Ela gosta de uma bolsa boa, de um sapato mau. É, um pouquinho. Mas já que tem promoção, a gente aproveita. Essa brincadeira vai sair cara, né? Porque mulher gosta de bolsa de sapato, realmente é difícil. E olha, como a gente está no mês do trabalhador, eu queria saber também de você, Gabi, e você aí de casa. Você gosta do seu trabalho? Gosta do seu emprego? E aí, Gabi, você gosta? Eu amo o meu trabalho, né? É uma realização pessoal muito boa, assim, porque eu cheguei onde eu queria. Que legal. Eu lutei muito pra isso. E isso é importante, né? Que as pessoas lutem pra chegar onde querem. Foi assim contigo? Foi assim comigo. Tem sido assim, não é? Eu aceitei o desafio de vir aqui pra o Amazonas. Eu trabalhava no Rio Grande do Norte, no SBT de lá. E o Ivan, que é o nosso diretor de jornalismo aqui, apostou no meu talento e disse, vamos lá pra o Amazonas, vamos trabalhar com a gente. Aí eu disse, vamos pensar, peraí, que ele já queria que eu viesse na mesma semana. Eu disse, calma, peraí. Aí fomos conversando e deu certo. Eu tô aqui, tô me sentindo realizado, feliz. A TV em Tempo é uma casa maravilhosa. Ivan, muito obrigado pela oportunidade e pelo carinho. E você aí de casa, muito obrigado pela acolhida, gente, nas ruas. As pessoas chegam até você, te abraçam, dizem que gostam da nossa programação. Isso não é bom? Isso não é gostoso? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Aproveitando que você tava falando do Ivan, né, ele é uma pessoa, é um exemplo de profissional, né, ele tem reconhecido bastante profissionais, né, trazendo aqui pra nossa TV em Tempo. E isso é muito bom. E isso é de grande valia, a gente agradece esse empenho, esse carinho e o esforço da televisão em manter esses profissionais aqui filiados, presos. Agradecer aos cinegrafistas, olha, parabenizar os nossos operadores de câmera que estão aqui no estúdio, gente. Olha, parabéns pra vocês, Larry. Muito parabéns, meninos. Olha aí, a gente vai mostrar aí, ó. Olha aí, olha aí. Isso é o Luiz Carlos aí aparecendo na tela e o Larry. Manda legal pra câmera, Larry. Vai, Larry. Cadê o Larry? Tá tímido. E é isso, gente. Que legal, muito bacana. Vamos seguir com mais informação, Gabi? Vamos lá. Aproveitando que a gente tá falando de trabalho, a gente vai ao vivo com a repórter Mexa a Piamma no telão. Ela está lá no SESI, Clube do Trabalhador. Nenhum evento de corrida que acontece nesse momento lá. É, a gente não conseguiu contato com ela agora, depois a gente vai tentar novamente. Mas olha só, por lá estão sendo oferecidos vários trabalhos, né, vários serviços pra população que é de 8h30 até meio-dia e meio. Então você que está interessado, a May vai voltar agora com a gente aqui no telão? Deu certo, deu certo. Agora foi. Bom dia, May. Quais são as informações? Bom dia, Gabi e Alex novamente. Eu estou aqui no SESI, no Clube do Trabalhador, porque hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, está acontecendo um grande evento aqui nesse local, a 2ª edição da Corrida do Trabalhador, onde está reunido várias pessoas aqui da nossa cidade. Inclusive, a Corrida saiu ainda há pouco aqui do SESI e vai percorrer as ruas aqui e voltar novamente aqui para o Clube do Trabalhador. Mas fora a Corrida, está tendo também emissão de carteira de trabalho, palestras, um evento muito bacana. Eu vou pedir pro Davis circular aqui com a câmera pras pessoas verem esse evento que está acontecendo aqui, porque ainda dá tempo de você, trabalhador que está de folga hoje, curtindo, relaxando, dar tempo de correr para cá e aproveitar as outras coisas que estão sendo oferecidas aqui no SESI, como essa emissão de carteira de trabalho, palestras motivacionais e muitas outras coisas e também a prática de esporte. O objetivo desse evento é trazer qualidade de vida a todas as pessoas. E mais tarde, a gente traz todas essas programações durante as nossas programações. Mais tarde, tem um VT completo falando sobre a Corrida. Tudo direitinho para você, telespectador, assistir. Gabi, Alex, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, May. Trabalhador com qualidade de vida é sempre muito bom, né, Alex? Com certeza. E por causa dessa informação que você acabou de passar, eu vou trazer para o telespectador uma matéria especial. Hoje, como é dia do trabalhador, nós fomos a um dos locais onde tem a maior concentração de cooperadores aqui em Manaus. Estou falando do polo industrial da cidade. De lá, saem muitas histórias inspiradoras. A gente vai contar uma delas na reportagem de Luiz Rodrigues. Eu quero que você acompanhe com muita atenção. Põe no ar. Localizado em uma área estratégica no coração das Américas e da Amazônia, o polo industrial de Manaus é um dos mais modernos centros industriais e tecnológicos, que reúne atualmente cerca de 600 fábricas de diversos segmentos e gera mais de meio milhão de empregos diretos e indiretos. Com um faturamento que chega a quase 31 bilhões de reais, o PIN, como é conhecido, possui uma mão de obra que chega a 88 mil trabalhadores. E um desses é o personagem da nossa história. Meu nome é Walter Silva, eu tenho 56 anos e trabalho 33 anos aqui na Yamaha Motor da Amazônia. Esse aí é o seu Walter, caboclo do interior do Amazonas. Ele chegou à capital com 18 anos de idade. E o seu primeiro emprego foi nessa multinacional como piloto de testes. Com o passar do tempo, ele chegou aos cargos administrativos. Mas essa história eu vou contar pra você lá dentro. Tudo começou com um sonho. Seu Walter queria comprar uma motocicleta. E para realizar esse desejo, decidiu vir pra Manaus trabalhar. A Yamaha foi a ponte para a realização do sonho e da mudança de vida. Não tinha uma profissão formada, eu vim praticamente da roça. E aí, chegando aqui, eu tive uma oportunidade de trabalhar nessa empresa. Em 1986, eu iniciei aqui. Eu comecei, na verdade, eu tinha um sonho que era realmente andar de motocicleta. Quando eu cheguei aqui no polo, havia uma expansão do polo industrial. E eu tive muita oportunidade de vagas. Então, eu procurei a Marra e esse sonho eu consegui realizar. Na empresa, ele passou por vários departamentos. E sempre desenvolvendo um papel importante na vida de outras pessoas. Como, por exemplo, a do Marcelo. A população do Walter, pra me tornar um profissional, foi de suma importância. Porque o Walter foi meu primeiro gestor em 1990. Eu era estagiário, ele era um supervisor. E tudo começou com ele como meu mentor. A minha história dentro do âmbito profissional, dentro do distrito industrial. A minha vida dentro do distrito começou com ele como meu mentor. Na área da montagem, eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo bem maior. Em torno de 800 pessoas, aproximadamente. E aí já tinha vários chefes, vários supervisores sobre o meu comando. E uma das coisas que eu sempre procurava desenvolver era esse tipo de liderança. É buscar cada vez mais desenvolver as pessoas, né? E lembra do sonho do seu Walter? Ele não só conseguiu concretizar, como também passou a conviver com motocicletas todos os dias. E o fruto de todo esse trabalho é esse. Uma motocicleta montada a cada 42 segundos. Um verdadeiro trabalho em equipe. Feito por profissionais que se dedicam ao máximo para garantir o melhor resultado e o melhor produto. Trabalhadores também motivados por sonhos. Assim como o seu Walter, que conseguiu vencer com muito esforço. E claro, um trabalho árduo que o trouxeram até aqui. Por isso, ele sempre deixa um conselho para quem está começando. Eu passo grande parte da minha vida dentro dessa organização. Agora, para isso, você tem que gostar do que faz. Eu diria para todas as pessoas que eu treino, para as pessoas que eu desenvolvo, para as pessoas que eu ensino a crescer, pessoas de alta performance, a primeira coisa que eu pergunto à pessoa é se ela gosta do que faz. Trabalhar não se torna um prazer, na verdade. Apesar de, como eu falei, ter tanto tempo de cá, 33 anos, é como se fosse o meu primeiro dia hoje. Então, você vem todos os dias como se fosse o primeiro dia. Porque você tem o prazer de trabalhar. No Distrito Industrial é assim. Homens e mulheres, profissionais dedicados, que através de seus esforços, levantam a economia local e levam sustento para dentro de casa. História de superação, né, Gabi? Com certeza. Imagina aí, quantos Válteres, né, como esse, existem ali naquele Distrito Industrial que vieram aqui de Manaus ou do interior, até de outros estados para trabalhar aqui, ganhar o seu dinheiro e realizar os seus sonhos. Verdade. Manaus tem oportunidade para muita gente, tanto como trabalhador, empreendedor, o que não falta é oportunidade. Pois é. E a gente sabe que essas pessoas se esforçam, abrem realmente o coração e colocam todas as suas forças nesse trabalho. Parabéns a vocês, vocês merecem realmente. E vamos continuar batendo palmas para vocês e apostando nesse investimento que é a indústria aqui do nosso estado. O Amazonas é o maior estado do país e também o mais industrializado, né, Gabi? Com certeza. E a gente já deseja aí um feliz dia do trabalhador para todos vocês amazonenses aqui do nosso estado. Muito bem. Gente, vamos agora convidar você aí de casa para mostrar a sua foto. Já tem foto, né, diretora? Vamos colocar na tela algumas fotos. Vamos ver quem está. Olha, a primeira pessoa é a Brenda. Tem quantos anos a Brenda? Tão pequenininha. É, tomando o cafezinho dela ali, olha só. Parque Florestal, tomando café. Gordou cedo, muito bem, Brenda. Vamos ver quem é a próxima, Gabi. Cauê, Cauê do Parque Florestal. Olha só. Olha ali, aproveitando para assistir a gente. Será que é irmão da Brenda? Acho que sim, a sala é parecida e a gente está lá na tela ali olhando. Vamos ver quem é o próximo. A Thaynara do Coroado assistindo a nossa programação. Acho que ela fez a foto no momento da pose ou pertinho dela. Olha só, com uma corda bonita já, ó. Muito bem, Gabi. E ela ganhou o ingresso, viu, do futebol aqui. Foi, dos 6 horas. Ela é uma das vencedoras. Pois é, a diretora está falando aqui que ela participa todo dia. Todo dia, que legal. Tela espectadora assídua. E tem mais foto? Vem aí, o Walter Dan do Jesus me deu. Mostra aí, diretora, o Walter Dan. Olha só que coisa linda. Muito legal. E esse senhor é o? Quem é, diretora? Ah, esse é o Walter Dan. Muito bem. Bom dia para você. A Leia acabou de tomar o banho dele. Mostrando para a gente como acordou. A TV ficou um pouco brilhosa ali, mas a gente sabe que está lá. Esse aí é o pequenininho, o João Alberto. João Roberto, de onde, diretora? Do Curimã. Sim, Lago do Limão, tá certo? Muito bem. Olha, fazendo legalzinho para a gente. Obrigado. Cauã do Zumbi 2. Cauã, ali. Bom dia. E o bebê, no bracinho dela. Que linda. Esses bebês, quando mandam essas fotos para a gente, a gente se derrete. Coisa mais fofa. Que linda. E a próxima pessoa é a? Ana Clara do Novo Aleixo. Olha que coisa linda. Estou acordada, estou engateando aqui na cama. Estou querendo sair correndo. Já, já. Ela está dizendo. Isso mesmo. Olha só, agora a gente vai com imagens ao vivo da Corrida do Trabalhador lá no SESI. O pessoal lá já chegando dessa corrida, né? Já, né? Porque tem que correr cedo, porque aqui em Manaus daqui a pouco começa a esquentar. Olha, a galera correndo. Pessoal na expectativa, chegando os primeiros colocados. Que coisa legal. Eu sou corredor também, Gabi. Estou doido para estar lá. Ah, que bom. Estou para entrar nessa vibe aí também, porque ainda não... Ainda não conseguiu? Ah, mas é bom demais. Olha que coisa linda, correr. Isso mesmo. Olha, durante todo o dia você vai acompanhar aí a programação da TV em Tempo sobre o Dia do Trabalhador, como que está essa movimentação aqui na cidade. Pois é. E daqui a pouquinho, mais informações às 10 horas da manhã, no Boletim em Tempo. Todos os programas você fica ligado, acompanhando na gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Gabi. Muito obrigada pela sua companhia. Acompanhe agora as imagens lá do SESC Clube do Trabalhador. Muito bom dia para vocês. A gente volta. A gente volta a se encontrar no agora, hein?